Isso é tão legal! Eu queria que você sentou que o dia... Sim... Mas não dá... Ué, por que não? Não, você não te não dá! Comecei a sugerir... Comecei... Cheirosa! Tá muito cheirosa, Bela! Você tá linda! Você tá uma princesa! Você tá uma princesa! Bela, você tá com fome? Você quer comidinha? Vamos lá comer? Você tá com fome? Vamos? Comer raçãozinha... Tá com fome? Vamos lá comer? Comer raçãozinha... Vamos? Quer comida? Vamos lá? Quer comida ou não? Quer comidinha? Você tá com fome? Tá... Não quer conversar comigo... Cadê? O que a Bela faz quando tá com fome? Tá com fome ou não? Barriguinha aqui tá vazia... Eu posso! Você tem uma coisa louca! Eu adoro, doutor! É muita doutor!